Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a série do jogo Crash Nitro Kart de PS2 E se eu não me engano eu tinha ficado de começar a primeira corrida desse mundo, eu posso estar enganado, eu não lembro se no episódio passado Eu cheguei a jogar essa corrida ou não, mas basicamente eu perdi o save, eu perdi o save de tudo que eu gravei no episódio passado Eu tive que rejogar aquela batalha contra aquele chefe do planeta chamado Terra E aí cá estou eu aqui de novo, eu não lembro se eu tinha jogado essa corrida aqui em específico no vídeo passado Mas de toda forma eu vou gravar aqui junto com vocês de novo, né, essa corrida E vai ser bem legal essa corrida até porque eu anotei várias das dicas que vocês têm deixado aí nesse som de comentários Eu vou falar sobre algumas delas aqui nesse vídeo, tá Inclusive fica muito obrigado, meus agradecimentos a todos aí que têm deixado o like na série Inclusive deixem o like aqui nesse vídeo Não se esqueçam de me apoiar Mas tipo assim, o apoio de vocês tem sido fantástico, gente Fantástico, tanto com likes Tanto também com relação a dicas Vocês têm me dado várias e várias dicas E essas dicas certamente vão me ajudar muito, tá A avançar no jogo de forma mais rápida De avançar o jogo da melhor maneira possível E a primeira dica que eu queria falar pra vocês, olha, é essa daqui Vocês disseram que toda rampa que eu pegar Eu tenho que pular Porque isso me dá mais velocidade E de fato acontece Se vocês perceberam, né Mas realmente é algo que acontece Olha, eu ganho mais velocidade assim que eu pulo De uma rampa, olha Pulei e ganhei velocidade, viram? O que acontece? Eu passo por uma rampa, pulo E aí na minha queda eu vou ganhar mais velocidade É como se soltasse um nitro Pelo simples fato de eu ter feito aquilo, entendeu? Ou seja, é bem válido Essa dica, essa dica é bastante importante, né Que vocês me disseram De pular sempre que apareceu uma rampa Muito obrigado aí a cada uma das pessoas Que me deram essa dica Foi mais de uma pessoa que me escreveu isso, né Então agradeço aí a todos aí que escreveram Outra dica que vocês me passaram É que tem uma barra chamada Team Up Ou Team Up Que é aquela que fica lá em cima Vocês devem estar vendo ali, né Com o Crunch, estão vendo? E essa barra ela enche E assim que ela encher, aparentemente Eu tenho que apertar o triângulo Ao menos foi isso que vocês me disseram aí Não sei se vocês Falaram o botão correto Mas ao menos foi a orientação Que eu recebi de vocês, né Tomara que funcione sim Mas aparentemente se eu Ativar o Team Up A barra de Team Up Eu ganho alguma coisa Acontece alguma coisa com o Crash Talvez a gente fique mais forte Acontece alguma coisa Não sei dizer o que Mas acontece alguma coisa E outra coisa que eu queria falar pra vocês Que vocês me deram de dica Eu vou ser acertado, é óbvio, né Mas uma coisa que muitas pessoas comentaram É que toda vez que eu dou Drift Que eu faço isso daqui Se eu soltar o botão no vermelho Eu ganho velocidade Ou seja, vocês disseram Que pra ganhar velocidade nesse jogo É bastante importante Que eu use o Drift É a mecânica de Drift mesmo Eu dou o Drift E solto no momento certo Que aí eu vou ganhar velocidade Aí se eu mantiver fazendo isso Até o final da corrida Eu me dou bem Basicamente é essa a ideia Deixa eu ficar focado aqui, gente Porque tá complicado, né Não acredito que eu vou chegar em segundo Olha isso Brincadeira, né Pior que tipo assim Eu dominei quase que a corrida toda Dominei quase que a corrida toda Inclusive o próprio Crunch Que é meu aliado Ele tava lá na frente também E acabou que tudo deu errado Inacreditável E agora que eu tô parando pra analisar Mas Cada equipe fica simbolizada com uma cor A equipe do Crash é o azul E aí tem outras cores A cor amarela A cor verde E também a cor vermelha Vou ter que rejogar Não tem jeito, né Vou ter que rejogar E torcer pra passar agora Aí talvez eu corte o vídeo Talvez não Vou ver o que eu vou fazer ainda Mas outra coisa que eu também tô aprendendo É isso ali, ó Que eu acabei de fazer Que é a A largada perfeita, né Quando você larga de maneira perfeita Você sai muito disparado Então é algo que tipo assim Que vale a pena você ficar treinando Pra fazer mesmo Ó, por enquanto eu ir primeiro Vamos lá Focar pra tentar ganhar, né Vamos ver se com sorte aí eu consigo Ah, coisa que eu queria falar pra vocês, pessoal É... Estão se acabando, né Os jogos de PS2 de Crash Esse aqui é o último jogo que tá pra... Pra finalizar No sentido que Aí no canal tem todas as... Os demais jogos de Crash de PS2 finalizados já O que eu quero dizer basicamente É que os jogos de PS2 estão pra acabar E com isso é bem provável Muito provável Por sinal Que eu comece Com os outros jogos, tá É bem provável que eu comece a jogar Os jogos de PS1 Os jogos de PS4 E eu conto muito com o apoio de vocês, tá Pra que essas séries venham a dar certo também Eu sei que são de jogos mais recentes E talvez não sejam tantas pessoas assistindo Quanto esses jogos aqui de PS2 Mas eu conto muito com a ajuda de vocês, tá Que vocês... É de fato me auxiliem Pra que essas séries venham a ser séries de sucesso, tá Então é isso Fiquem atentos aí no canal Porque vão ter séries de outros jogos de Crash É uma coisa que eu quero muito fazer Muito, muito, muito mesmo E eu acho que vai ser excelente, sabe Eu acho que vai ser excelente Até porque tem sido uma franquia de jogos Que eu tenho gostado bastante, né Vocês têm notado aí que Eu tenho gostado muito de gravar, né Eu geralmente fico muito feliz Gravando, fazendo esses vídeos aqui Com raras exceções, né Há momentos que eu tô cansado Tem dias que eu gravo com sono Acontece Mas geralmente sim Eu fico muito feliz E eu sou muito grato de vocês assistirem A essas séries de Crash aqui no canal Até porque É um jogo bem divertido, né É uma franquia muito, muito boa Inclusive tem chegado pessoas aí no canal Novas Eu tenho achado isso muito legal Faz pouquíssimo tempo que o Gabs Que é um youtuber que tem um canal bem grande de Crash Ele recomendou aqui o canal Ele falou de mim em um vídeo dele E assim, eu sou muito grato Não sei se vocês conhecem o canal do Gabs Mas o canal dele é o É o Crash Bandicoot Brasil Se eu não tô enganado O nome do canal dele E ele falou de mim Em um vídeo dele Tipo assim, o meu canal é super pequeno E eu fiquei super feliz De ter sido citado Por um canal tão grande E certamente Muitas pessoas têm chegado no canal Por culpa dele Por ele ter citado o meu canal E muitas pessoas têm chegado ao canal Por culpa de Crash Então volto a dizer É muito gratificante Poder jogar essa franquia aqui junto com vocês E detalhe que tipo assim Eu tô jogando tudo de primeira Eu nunca tinha jogado esses jogos Eu acho que isso tem sido Assim, um fator muito legal aqui no canal Poder jogar É pela primeira vez junto com vocês Aprender A jogar com vocês Ó, veio o troféu, né? Era de se esperar que eu ganharia Ó, o Aquaco vai falar com a gente de novo Ele tá falando sobre a porta de boost Alguma coisa assim desse tipo Mas é isso Tem que jogar agora Com quatro troféus, né? Procurar a corrida com quatro troféus Esse daqui tem cinco Duas chaves Duas chaves Cadê a corrida com quatro troféus? Ó, legal Eu não posso ativar essa porta de mundo Porque eu não tenho a quantidade suficiente De troféus ainda Foi o que o Aquaco falou Ó, aqui tem alguma coisa diferenciada Não sei dizer o que Ó, as ruínas de Barim De Barã É aqui que é pra jogar, né? Não tem erro, ó Eu acabei indo pro caminho errado Mas era justamente pra trás Que eu tinha que ir Eu não sei se é Barren Se é Barren Eu não lembro qual que é a pronúncia Do planeta Mas é interessante a gente observar Que nesse jogo É, tem isso, né? Você vai pra diferentes planetas Pra derrotar Vilões de cada um desses planetas Ó que foto legal essa daí Eu tenho achado muito legais As fotos de loading Eu acho que eu já cheguei a comentar isso Em algum vídeo passado Mas comento de novo, né? O fato de que As artes estão bem bonitas Bem bonitas mesmo, tá? Vai começar Acho que quase Eu quase fiz o tempo perfeito, né? Da largada perfeita Não chegou a ser a largada perfeita não Mas foi bom O jogo deu uma travada do nada, né? Tomara que Não continue assim, né? De preferência É uma apelação inacreditável, né? Esse especial aqui do Do Aku Aku A gente arrebenta com Com os outros personagens Que estão ao nosso redor, né? Se a gente encostar em alguém Eles acabam sendo prejudicados Vai, acelera, crush Vai Olha o Cortex Em primeira brincadeira, hein? Absurdo, né? Ó, três buchos Fiquei super rápido agora Falando, não sei qual que é o critério De vez em quando acontecem Algumas coisas no jogo Que eu não entendo ainda Essa questão de Três buchos É por quê? Porque eu acertei O tempo de três pulos Seria isso? Se alguém puder me explicar Mas tem vezes que eu realmente Fico confuso No que tá acontecendo, né? Ó, legal A Coco fazendo Né, 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 né É legal porque é típica coisa Que eu pensaria Da Nina fazer Não da Coco É até esquisito Você ouvir a Coco Fazer esse tipo de coisa Ó, e tô usando de novo A dica aí de vocês Ó, de pular nas rampas Olha como é que dá certo Como é que A gente fica mais rápido mesmo Caramba, deu tudo errado agora, né Foi uma bagunça completa Meu carro virou Deu tudo errado Ó, última volta Agora que eu não posso errar Vamos ver se eu não erro Por favor Agora que eu percebi isso O gelo escorrega Vocês estão vendo É uma coisa que eu não tinha Me atentado ainda Mas ele escorrega Legal, né Tipo assim Realista Faz sentido Eu sei que o Crash Não tenta ser realista Não tenta ser um jogo realista Mas é um detalhe bacana Olha isso Que injusto, né Gente Me vem um míssil Bem no final, né Bem na última volta Exatamente na última volta Só pra me atrapalhar mesmo Ó, mesmo assim Da chegada eu ganhava Porque eu mandei bem no final Tomara Ó, pulei direitinho Tô fazendo as coisas direitinho Fiz tudo errado No finalzinho Não acredito, gente Eu errei a curva Eu fiquei confuso Porque tinha uma placa Ali no caminho Apontando pra esquerda E não era bem pra esquerda Era pra virar pra esquerda De leve Eu acabei indo demais Já era Ou seja Me arrebentei Não ia se jogar de novo E aí faz o seguinte, né Pessoal Eu vou cortar o vídeo Pra Enfim Poupar o tempo de vocês Agora eu acertei A largada, viram? É, agora eu sabia O que esperar Sabia como que era a curva Eu gravei de cabeça E aí foi mais fácil Ganhar E a gente ganhou bem Porque a Coco Ficou em segunda Ou seja Meu time dominou A corrida Basicamente E vamos ver Se vai ter Troféu Se vai ter Não, troféu sempre tem Sempre tem a premiação Mas vamos ver Se vai ter Cursine É isso que eu quero dizer pra vocês Se vai ter Cursine ou não Nada de Cursine Nesse sentido Esse mundo tá bem esquisito Porque é o primeiro mundo Do jogo Basicamente Que não tem Cursines Não tem cenas Ou seja Vai ficar pro próximo vídeo No próximo vídeo Eu penso que talvez sim Deve ter Cursines Não é possível Que não vai ter E aí eu legendo pra vocês Mas a próxima corrida São de 5 troféus Não é aqui Deve ser lá atrás Eu não devo ter visto Deve ter passado por ela E já era É aqui Aqui é a corrida Com Quantos troféus Até perdi a conta Se são 4 ou 5 troféus Que eu já tenho Mas é isso De toda forma pessoal Agradeço demais A todos aí que assistiram Não se esqueçam de deixar o like No vídeo Que é muito importante E até o próximo episódio A gente vai pra cá A gente vai ganhar mais um troféu A gente vai em busca De mais um troféu A gente vai ganhar mais um troféu Que é muito importante A gente vai ganhar mais um troféu